Hoje você vai aprender a vender no YouTube, sem produzir vídeo, sem pagar anúncio. Isso mesmo, hoje eu vou te ensinar como que você faz isso de forma simples e prática, com uma ferramenta top de linha da Hotmart. Já vai metendo o dedo aí embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aquele like. Assista esse vídeo até o final, porque hoje você vai ver uma grande possibilidade de realizar as suas vendas aqui no YouTube, gratuitamente e sem produzir vídeo. Vamos lá para a tela do meu computador, agora, roda a vinheta! Vamos para a prática aqui. Pessoal, é o seguinte, você vai ir até a sua Hotmart, certo? Até a sua Hotmart. Aqui na Hotmart você vai ter seus produtos que você é afiliado. Então, o que você vai fazer, pessoal? Olha só como funciona. Está um pouco lenta a internet. Aqui, chegando aqui, você vai procurar um produto. Eu vou num produto aqui que eu sei que ele tem o Hotlink dinâmico. Vamos vir aqui. Nesse produto aqui do Alex Vargas. Olha só, pessoal, como que acontece. O que é a sacada? Você vai usar o vídeo do produtor para a sua divulgação. Você não precisa produzir vídeo. Você vai vir aqui em Hotlinks. Você tem Hotlinks de venda, Hotlinks alternativos. Você vai vir em Hotlink dinâmicos. No Hotlink dinâmicos, o que você vai fazer? Você vai criar um link aqui do vídeo que está lá no YouTube já do produtor. Então, aqui, o que acontece? A gente tem aqui o YouTuber. Eu escolhi esse vídeo do Alex Vargas. Vou copiar a URL desse vídeo. Está certo? Vou vir aqui em Hotlinks dinâmicos. Vou colar essa URL aqui. Digite URL. Está certo? Vou colar aqui essa URL. Está certo? Dá um CTRL V. Beleza? Aqui eu coloco a descrição. E aí, pessoal, eu dou um salvar. Veja que eu criei aqui. O vídeo Alex Vargas. Criei um novo Hotlink. E observe que começa também com o Go Hot Market. Então, o que acontece? Esse Hotlink, você vai pegar ele. Você vai divulgar ele. Ou no site médio, no artigo que você vai escrever. Ou você vai divulgar ele. Numa campanha que você criou. Ou você vai divulgar ele no seu blog. No seu Facebook. No seu Instagram. Não importa onde. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Vou acessar aqui um Instagram, por exemplo. Vamos vir aqui, pessoal. Vou abrir uma nova guia aqui. Vou aqui. Acessar meu Facebook. Eu vou vir na minha página, no Facebook. E aqui, eu vou fazer uma postagem. Vamos lá? E aqui, eu vou colar o link. Certo, pessoal? Quando a sua audiência clicar nesse vídeo. Ela vai ser direcionada para o vídeo do Alex Vargas no YouTube. Beleza? Veja bem. Você não precisou de produzir vídeo. Você não precisou de fazer nada. Você simplesmente criou um Hotlink dinâmico. Lá na sua plataforma da Hotmart. Consequentemente, você encaminhou a pessoa para o vídeo no YouTube. Chegando aqui no YouTube. A sua audiência vai assistir esse vídeo. Se ele vir a clicar aqui na descrição do vídeo. Olha. Descrição do vídeo. Se ele vir a clicar aqui e adquirir o curso do Alex Vargas, por exemplo. Você, ó. Clicou. Você vai ganhar comissão. Porque o Hotlink dinâmico foi criado por você lá na plataforma da Hotmart. Beleza? Aqui, esse Hotlink dinâmico é seu. Aí, agora, você vai me perguntar. Não, Regis. Mas isso não funciona. Sabe por quê? Porque ele não clicou no meu Hotlink. Ele clicou no links do Alex Vargas. Aí, eu te respondo. Está enganado, meu amigo. O seu link de afiliado, ele vai se sobrepor sobre o link do Sr. Alex Vargas. E quem vai ganhar comissão é você. E, claro, o Alex Vargas, que é o produtor. Mas o link seu se sobrepõe ao link dele de produtor. Então, você vai ganhar comissão da mesma forma. Então, seja o nicho seu, qual nicho que for. Você pode fazer isso. Se você trabalha com um produto que ele não te dá a possibilidade de criar Hotlink dinâmicos. Então, você está na hora de começar a mudar o seu pensamento. E procurar produtos que te deem essa possibilidade de criar um Hotlink dinâmico. Ou entrar em contato com o seu produtor e pedir para ele disponibilizar Hotlink dinâmico para você no canal do YouTube. Beleza, pessoal? Isso é matador. Matador. Aproveite e venda muito assim. Muitas pessoas de Tops Plays fazem isso. Muitos afiliados de sucesso fazem isso. Se você não sabia, agora você está sabendo. Entendeu, pessoal? É isso aí. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. Você pode divulgar esse Hotlink dinâmico onde você quiser. Num blog, no Facebook, no Instagram. Onde você achar mais conveniente. O importante é você divulgar. Ou seja, você está promovendo um vídeo que não é seu, do seu produtor. Está sendo comissionado sem ter trabalho de produzir vídeo. Beleza? É isso aí. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.